olá pessoal tudo bem vocês comigo graças a deus tudo bem aqui já tô fazendo abertura já logo cedo aqui no mangueiro hoje eu vou estar mostrando minha vaquinha para vocês vou buscar uma vaquinha lá no outro passo que ela teve bezerrinho e vou estar aqui mostrando para vocês me dá aí o joinha compartilhe meus vídeos que sempre no final dos meus vídeos tem receitinha eu tô com bastante leite vou aproveitar tá fazendo uma receitinha sempre no final vou fazer uma receitinha de leite me ajuda aí dá aí o joinha para mim eu tô tirando leite aqui no passo da minha irmã que eu vou levar a logo dela né e aí quando eu tô mais com tempo eu venho com o carrinho para mim poder tá fazendo uma caminhada eu digo que eu tô muito com pressa daí eu venho com meu fusca para poder ser mais rápido ai que belezinha hoje tá bastante calor ele veio procurar uma sombrinha vou tá levando um bezerrinho na carreta e ela vai atrás vou tá levando essa novilha também que ela também vai parir logo logo eu acho que ela é a filha do apolo porque ela é pintadinha igual o apolo coloquei o nominho dela de belinha mas ela é a risca e da coice ela é diferente do pai dela e ela deu um bezerrão grande a mãe dela é boa de leite é muito bonitinha ela mas não dá nem para chegar bem pertinho porque ela cai fora belinha olha que linda que você é belinha muito bonitinha mas não pode dar coice tem que respeitar eu viu menininha menininha bonitinha eu tiro ela eu as minhas vacas tem que desmamar para descer o leite ela é uma vaca muito mansinha eu gosto muito de tirar leite dela só tirar leite com chuva que não é muito bom o toquinho e a chiquinha que é bebeu leite todo dia chego tem que dar leite para eles hoje eu vou tá aproveitando que tô com bastante leite vou tá fazendo duas mussarela aí eu tô eu uso sor anterior tem que pôr o sor vou tá usando metade e cada um uns 200 gramas cada um e vou colocar uma colher bem cheia de pás tem 10 litros cada balde dá uma mussarela de cada balde agora é só eu mexer muito bem e aguardar o mussarela é bom para ver se tiver calor é mais rápido agora eu vou deixar aqui por 40 minutos aí depois eu venho mexer ele é quase o mesmo processo do queijo normal né só que ele tem que fermentar mais azedar mais e agora já passaram 40 minutos eu vou tá mexendo a colher e aí eu vou deixar aqui o sor vai subir tudo e isso caiu melhor ainda e agora vou dar continuação na mussarela eu vou tá tirando esse esse sor esse sor aí eu dou tudo com o porco o porco gosta muito desse sor do leite oi chiquinha oi 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 aí agora eu vou deixei bem ficar o sor oi e agora eu vou mexer bem E vou pôr um pouco de água fervida Essa água está fervida Bate umas quinhentas grandes Uns 250 gramas Vou dar um choque E agora Vou aguardar novamente Ele aumentar o suor de novo Agora eu vou colocar ele Numa forma Mas nem precisa ser forma Uma peneira Qualquer coisa Para ele escorrer bem E aí vai ficar aqui Até eu ver que ele Está que nem uma espuma Se tiver calor Hoje mesmo está bom Agora se tiver frio Daí tem que ficar com o dia seguinte Ele parece assim bastante Mas depois ele diminui Eu vou deixar ele escorrendo Aqui nessa Nessa forma de queijo E aí até que eu vejo Que ele está bom Às vezes eu faço teste Também no fogo Aí depois eu vou estar mostrando melhor Para vocês Eu cobrei bem cobertinho Para não ter perdido música Olha pessoal Ele está bem furadinho E é muito bom Aí agora Eu vou fazer um teste Para ver se ele está bom Para Para a gente Cozinhar ele E aí depois a gente corta ele em pedacinho E põe tudo lá na água Vou fazer um teste Mas Como eu tenho prática Já Eu sei que ele está bom Mas quem for fazer Que não tiver prática Antes de cortar Faz o teste primeiro Eu vou punhar esse pedacinho Ali na água Fervendo Para nós fazer um teste Aí ele vai derreter Eu vou apagar o fogo Olha Olha como ele está derretendo Olha Olha na colher Olha Então está bom Aí agora eu vou estar trazendo ele aqui Para me estar pondo aqui Agora eu já vou pôr aqui Os pedaços tudo cortados já Se for necessário Eu ligo o fogo Se não for Não precisa nem ligar o fogo mais Agora aqui a gente vai Ajuntando ele Aí ele vai derretendo E vai se ajuntando Esse processo aí É para lavar a massa do queijo Para que não fique azeda É muito bom Ele vai derretendo E vai ficando só uma Pelote junto Olha ele virou Uma bola junto de novo E se ajuntou tudo Depois que a gente desenforma ele Se a gente puder manter Na geladeira Por uns três dias Ele fica mais Melhor ainda Qual que liga que ele deu Agora é só punha no tapoer Daí eu ponho sal Estou gostando muito de fazer Aproveitando Os leites Eu estou tirando Agora eu vou colocar na forma A minha forma é um tapoer mesmo Agora eu dou uma aceitada nele Olha que massa bonita que ficou Ficou muito bonita E agora eu coloco bastante sal E só amanhã Amanhã eu vou desenformar ele Para nós ver Minhas duas mussarelas Ficou pronta Olha para vocês verem Aí eu vou estar cortando E vou punhar na frigideira Para nós ver se derrete mesmo Olha 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 Está derretendo Que delícia Que ficou Minha mussarela Agora dá para a gente fazer as receitas Colocar no pão Aonde quiser Então Eu estou Muito feliz Por eu conseguir fazer a mussarela Porque há uns dois anos A Caí Eu comprava da minha amiga Ela fazia Ela fazia Ela tentou me ensinar Eu não conseguia aprender E o meu filho gostava muito Então eu comprava quase um por semana Dela para o meu Para o Paulo Sérgio comer Com pão E agora eu estou com bastante leite E eu estou aproveitando o leite Para fazer a minha mussarela Aí quando eu quero fazer um pão de queijo Minhas receitas Eu não preciso comprar Eu já uso da Da própria mussarela que eu faço Então eu fiquei muito feliz De conseguir E deixa aí nos comentar Se vocês gostaram Se tiver alguma dúvida também Pode estar perguntando nos comentários Que daí no próximo vídeo eu explico Se tiver alguma dúvida E é isso aí Então eu vou ficando agora por aqui Deus abençoe muito vocês Que estão sempre comigo E até o próximo vídeo Se Deus quiser